Terminando mais um Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você, mas antes de terminar o Esporte 10, tem as tradicionais dicas. E acredite se quiser, já vem chegando aí a segunda corrida Capitão Mafuz, realizada pela Polícia Militar, coordenada por esse pessoal todo aí. Uma corrida muito bacana, ano passado foi sucesso, esse ano pode esperar um sucesso muito maior. Ela será realizada no dia 11 de novembro. E a lagada vai ser no quartel da Polícia Militar, ali na Avenida Benedito Matarazzo. Semana que vem, a Capitã Mara estará junto com a gente para fazer essa divulgação aqui no Esporte 10, tá bom? Mas você já fica sabendo e faz a bolinha no calendário. Dia 11 de novembro, segunda corrida Capitão Mafuz. E você não pode ficar fora dessa. Esporte 10 fica por aqui, prometendo voltar semana que vem, se Deus permitir. Grande abraço e até lá!